Antes de ouvirmos este capítulo deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos capítulos. Livro A Águia Pousou Capítulo 2 Em certo sentido, um homem chamado Otto Sorzeny deu início a tudo isso no dia 12 de setembro de 1943, ao realizar um dos mais brilhantes e audaciosos golpes de comandos da Segunda Guerra Mundial, dessa maneira provando novamente para inteira satisfação de Adolf Hitler. Que ele como sempre tivera razão, e que o alto comando das Forças Armadas errara. Inesperadamente certo dia, o próprio Hitler quisera saber por que o exército alemão não possuía unidades de comando como as indonesas, que vinham operando com tanto sucesso desde o começo da guerra. Para agradá-lo, o alto comando resolvera criar uma dessas unidades. Sorzeny, um jovem tenente das SS, encontrava-se em Berlim nessa ocasião, após ter sido dispensado de seu regimento como inválido. Foi promovido a capitão e nomeado chefe das Forças Especiais, nenhuma das duas coisas significando muito, o que na verdade era o que queria o alto comando. Por má sorte do alto comando, Sorzeny provou que era um soldado brilhante e dotado de qualidades excepcionais para a tarefa. Os fatos pouco depois lhe dariam oportunidade de provar justamente isso. No dia 3 de setembro de 1943, com a rendição da Itália, Mussolini, deposto e preso, foi levado para um local desconhecido por ordem do Marechal Badoglio. Hitler insistiu em que seu antigo aliado fosse encontrado e libertado. Parecia uma tarefa impossível e mesmo o grande Ero in Rommel comentou que não via mérito algum na ideia e que esperava não lhe fosse atribuída a sua execução. Não foi. Hitler deu pessoalmente a missão a Sorzeny, que se lançou à tarefa com grande energia e determinação, e logo depois descobriu que Mussolini estava detido no Hotel Sports, a 3 mil metros de altura no cume do Gran Sasso, em Abruzzi, guardado por 250 soldados. Acompanhado de 50 paraquedistas, Sorzeny desembarcou em planadores, tomou de assalto o hotel e libertou Mussolini. O líder italiano foi retirado em um pequeno avião de observação, levado para Roma e dali transportado em um dornier para o Covil do Lobo, o quartel-general de Hitler Frente Oriental, situado em Rastenburg, um lugar úmido e densamente arborizado da Prússia Oriental. A façanha rendeu a Sorzeny um punhado de medalhas, incluindo a Cruz de Cavaleiro, e marcou o início de uma carreira que floresceria em muitos outros ousados feitos e o transformaria em uma figura lendária em sua época. O alto comando, desconfiado desses métodos irregulares, como aliás, os oficiais superiores em todo o mundo, não se deixou impressionar. Mas não o furrer. Sentiu-se ele no sétimo céu, arrebatado de contentamento, e dançou como não dançara desde a queda de Paris. Continuava no mesmo estado de espírito na noite da quarta-feira seguinte, dia da chegada de Mussolini a Rastenburg. Convocou uma conferência para discutir os fatos ocorridos na Itália e o futuro papel do Duce. A sala de operações era um lugar surpreendentemente agradável, com paredes e teto de pinho. A mesa, redonda em um dos lados e cercada por onze cadeiras, estava ornamentada por um vaso de flores no centro. Na outra extremidade, havia uma longa mesa com mapas. Um pequeno grupo em volta da sala discutia a situação na frente italiana. Incluía o próprio Mussolini, Josef Goebels, o ministro da propaganda e guerra total do Reich. Eilish Himmler, reesforrer das SS, chefe da Polícia do Estado e da Polícia Secreta, entre outras coisas, e o almirante Wilhelm Canaris, chefe do Serviço de Informações Militares, o abiver. No momento em que Hitler entrou, puseram-se todos em posição de sentido. Ele estava alegre, de olhos brilhantes, com um pequeno sorriso fixo nos lábios, e tão encantador como somente ele podia ser em certas ocasiões. Aproximou-se de Mussolini e apertou-lhe calorosamente a mão, segurando-a entre as suas. O senhor parece mais bem disposto hoje à noite, Duce. Decididamente melhor. Para os presentes, o ditador italiano tinha uma horrível aparência. Cansado e nervoso, pouco havia nele da velha energia. Conseguiu, porém, contrair os lábios num débil sorriso. O furrer bateu palmas. Muito bem, cavaleiros, qual deve ser nossa próxima ação na Itália? O que nos reserva ao futuro? Qual sua opinião, Erreichus Freer? Tirando o pincinês de prata e polindo-lhe as lentes com extremo cuidado, Immer respondeu, Vitória total, meu furrer. O que mais? A presença do Duce aqui entre nós constitui irrefutável prova do brilhantismo com que o senhor salvou a situação depois de ter o traidor Badoglio assinado um armistício. Hitler inclinou a cabeça sério, e voltou-se para Goebels. E você, Josef? Os olhos escuros e alucinados de Goebels fascaram de entusiasmo, concordo, meu furrer. A libertação do Duce causou grande sensação no país e no estrangeiro. Amigos e inimigos estão pasmos. Podemos celebrar uma vitória moral de primeira classe graças à sua inspirada orientação. E sem nenhum agradecimento aos meus generais. Hitler voltou-se para Canaris, que com um leve e irônico sorriso nos lábios examinava os mapas. E o senhor? Senhor, almirante? Considera isto também uma vitória moral de primeira classe? Há ocasiões em que vale a pena dizer a verdade, em outras não. No que dizia respeito a Hitler, era difícil julgar. Meu furrer, a frota de combate italiana acha-se ancorada à sombra dos canhões da fortaleza de Malta. Teremos que abandonar a Córsega e a Sardenha e estão chegando notícias de que nossos antigos aliados já estão traçando planos para passar para o outro lado. Hitler tornou-se mortalmente pálido, seus olhos reluziram e uma leve camada de suor cobriu-lhe a testa. Canaris, porém, continuou, no tocante à nova república socialista italiana, proclamada pelo Duce, nenhum país neutro concordou até agora, nem mesmo a Espanha, em estabelecer relações diplomáticas com ela. Encolheu os ombros. Lamento dizer, meu furrer, que em minha opinião eles não o farão. Sua opinião? Explodiu furioso Hitler. Sua opinião? O senhor é tão inútil como meus generais, o quando lhes escuto as opiniões, o que é que acontece? Fracassa em toda parte. Dirigiu-se a Mussolini, que parecia bastante alarmado, e enlaçou-lhe os ombros. Está o Duce aqui por causa do alto comando? Não, está aqui porque insisti em que fosse criada uma unidade de comandos, porque minha intuição me disse que era a coisa certa a fazer. Gwebels pareceu preocupado, Inmer conservou-se calmo e enigmático como sempre. Canaris, porém, manteve sua oposição. Não fiz nenhuma crítica implícita à sua pessoa, meu furrer. Hitler dirigira-se para a janela e olhava para fora, conservando as mãos cruzadas às costas. Tenho um instinto para essas coisas e sabia que essa operação seria um grande sucesso. Um punhado de bravos, ousando tudo, voltou-se para encará-los. Sem mim, não teria havido o grançaço porque sem mim, não teria havido o Sorzene. Disse isso como se citando uma verdade bíblica, não quero ser rude, era almirante, mas, afinal de contas, o que foi que o senhor e seu pessoal do ABVIR realizaram nos últimos tempos? Acho que tudo o que conseguem fazer é descobrir traidores como Dona Neal. Hans von Dona Neal, antigo membro do ABVIR, fora preso em abril por traição contra o Estado. Mais pálido do que nunca, Canaris pisava nesse momento terreno traiçoeiro. — Meu furrer, disse ele, não houve intenção de minha parte. Hitler ignorou-o e voltou-se para Himmler. E o senhor, Erichfus Freer, o que é que pensa? — Aceito sua tese sem restrições, meu furrer, respondeu Himmler. — Totalmente, mas reconheço que neste caso, sou um pouco suspeito. Afinal de contas, Sorzene é oficial das SS por outro lado. Acho que o caso do grançaço foi exatamente o tipo de operação que se esperava que os brandenburgueses levassem a cabo. Referia-se à Divisão Brandenburg, uma unidade de elite, formada no início da guerra para desempenhar missões especiais. Suas atividades eram supostamente dirigidas pelo segundo departamento do ABVIR, especializado em sabotagem. A despeito dos esforços de Canaris, essa força de elite fora, na maior parte, desperdiçada em operações de ataques de surpresa por trás das linhas russas, e com muito pouco sucesso. — Exatamente, concordou Hitler. O que foi que fizeram seus preciosos brandenburgueses? Coisa alguma que mereça a menor discussão. Estava ficando enfurecido e, como sempre nessas ocasiões, valia-se em grau notável de sua prodigiosa memória. Quando foi formada, essa unidade brandenburg recebeu o nome de Companhia de Missões Especiais, e lembro-me de ter ouvido dizer que Von Ipel, seu primeiro comandante, disse que poderiam sequestrar o demônio no próprio inferno quando terminasse de treiná-los. Acho isso irônico, era almirante, porque que eu me lembro e não me trouxeram o du... — Duce! — Eu mesmo tive que organizar a missão. Sua voz subia cada vez mais, os olhos lançavam fogo e a face elusia de suor. — Nada! — Guinchou! — O senhor nada me trouxe. — Ainda assim, tendo à disposição homens como aqueles com tais meios, o senhor deveria ter sido capaz de sequestrar Churchill na Inglaterra e trazê-lo aqui. Houve silêncio total, enquanto Hitler olhava de uma face para a outra. — Ou não é assim? Mussolini dava a impressão de um homem caçado. Goedels inclinou vivamente a cabeça. Himmler lançou mais lenha na fogueira, dizendo em voz tranquila, — Por que não, meu furrer? — Afinal de contas, tudo é possível, por mais difícil que seja, como o senhor acaba de provar tirando o doce do grançaço. — Tem toda razão. Hitler estava outra vez calmo. — Esta é uma maravilhosa oportunidade para nos demonstrar do que o abiver é capaz, era almirante. Atordoado, o canariz perguntou. — Meu furrer, devo entender que o senhor pensa em... Afinal de contas, uma unidade inglesa de comandos atacou o quartel-general de... de Rommel na África, retrucou Hitler. E golpes semelhantes foram assestados contra a costa francesa em numerosas ocasiões. — Devo acreditar que os jovens alemães são menos capazes? Deu uma palmadinha no ombro de canariz e disse a Fávio. — Tenho certeza de que o senhor pensará em alguma coisa. Voltou-se para Himmler. — Concorda, Erreichus Freer? — Dê certo, disse sem hesitação em Himmler. — Um estudo de viabilidade, pelo menos. — Sem dúvida o abiver pode fazer isso, não? Sorriu de leve para a canariz que permanecia aturdido. Umedecendo os lábios secos, o almirante disse em voz rouca, como desejar meu furrer. Hitler passou um braço pelos ombros do almirante. — Ótimo! Eu sabia que como sempre podia contar com o senhor. Estendeu os braços como se para chamá-los inclinou-se sobre o mapa. — E agora, cavaleiros, a situação italiana. Canariz e Himmler voltariam para Berlim a bordo de um dornier naquela mesma noite. Partiram de Rastemburg na mesma ocasião, em carros separados, para viagem de 15 quilômetros até o campo. Atrasado 15 minutos quando subiu por fim a escada do avião, Canariz não estava no melhor dos estados de espírito. Encontrou Himmler na poltrona, já com o cinto. Após um momento de hesitação, dirigiu-se a ele. — Algum problema? Perguntou Himmler enquanto o avião deslizava os solavancos pela pista e virava o nariz para o vento. — Pneu furado, explicou Canariz, recostando-se. — Muito obrigado por falar nisso. — Você foi de grande ajuda lá na reunião. — Fico sempre satisfeito quando posso prestar um favor a alguém, assegurou Himmler. O avião levantou o voo e o som dos motores tornou-se mais profundo à medida que ganhava altura. — Meu Deus, ele estava realmente em forma hoje à noite, comentou Canariz. — Sequestre Churchill. — Você já ouviu na vida uma coisa mais maluca? — Desde que Sorzeny arrancou Mussolini do gran saço, o mundo nunca mais será o mesmo. — O furrer acredita agora que milagres podem ser mesmo feitos e isso tornará a vida cada vez mais difícil para você e para mim, almirante. — Mussolini foi uma coisa, disse Canariz. — Isto sem, de maneira alguma, querer diminuir o magnífico trabalho feito por Sorzeny. — Winston Churchill seria uma coisa inteiramente diferente. — Oh, não sei, disse Himmler. — Vi os noticiários cinematográficos inimigos, como você também. — Londres em um dia, Manchester ou Leeds, no outro. — Ele passeia pelas ruas com aquele estúpido charuto na boca, conversando com o povo. — Eu diria que entre todos os grandes líderes mundiais, ele é provavelmente o menos protegido. — Se acredita nisso, acreditará em qualquer outra coisa, retrucou o seco Canariz. — Apesar do que se propala, os ingleses não são tolos. O Mi 5 e o 6 empregam muitos jovens articulados, ex-alunos de Oxford ou Cambridge, que lhe meteriam uma bala na barriga logo que o vissem. — De qualquer maneira, veja o caso do próprio velho. — Com toda a probabilidade, ele leva uma pistola no bolso do casaco e aposto que ainda é um atirador de primeira. — O ordenança trouxe café. — Deste modo, você não tenciona dar prosseguimento a essa missão? — Perguntou Himmler. — Tanto quanto eu, você sabe o que acontecerá, o replicou Canariz. — Hoje é quarta-feira. — Na sexta, ele terá esquecido completamente essa ideia maluca. — Himmler inclinou devagar a cabeça e bebericou o café. — Sim, acho que tem razão. Canariz ergueu-se da poltrona. — De qualquer modo, se me permitir, acho que vou dormir um pouco. Procurou outra poltrona, cobriu-se com um cobertor e acomodou-se com tanto conforto quanto possível para a viagem de três horas. Do outro lado do corredor, Himmler observou-o com olhos frios, fixos, parados. Não havia expressão em seu rosto, nenhuma, absolutamente. Para todos os efeitos poderia ser um cadáver, não fosse um músculo que tremia sem cessar em sua bochecha direita. Estava quase amanhecendo no momento em que Canariz chegou à sede do Abwehr, número 74, 76, da Tirpitzufer, em Berlim. O motorista que for a buscá-lo em Tempelhof, levará os dois da Schund favoritos do almirante. Quando desceu do carro, os cachorrinhos correram alegres em volta de seus tornozelos enquanto Canariz passava em passos rápidos pelas sentinelas. Dirigiu-se imediatamente ao gabinete. Desabotuando o grande capote naval, entregou-o à ordenança que lhe abriu a porta. Café, disse o almirante. Bastante café. O ordenança começou a fechar a porta, mas foi chamado por Canariz. Sabe se o coronel rado está? Acho que ele dormiu em seu gabinete na noite passada e era almirante. Ótimo. Diga-lhe que quero falar com ele. Fechada a porta, só inesperadamente cansado, derreou-se na cadeira atrás da escrivaninha. Era modesto o estilo pessoal de trabalho de Canariz. Ocupava um gabinete antigo e relativamente vazio de móveis com um tapete usado. Da parede pendia um retrato de Franco com dedicatória. Na escrivaninha, três macacos de bronze sentavam-se sobre um peso de papéis de mármore, indicando pelos gestos que não ouviam, viam ou falavam. Isso sou eu, disse ele baixinho, dando-lhes uma palmadinha na cabeça. Respirou profundamente para controlar-se. Nesse mundo insano seu caminho era estreito como o fio de uma navalha. Havia coisas que ele próprio desconfiava que não devia ter sabido, como a tentativa de dois oficiais superiores, no início do ano, de explodir o avião de Hitler no voo entre Smolens e Rastenburg, por exemplo, e a ameaça constante do que poderia acontecer se Vondonanil e seus amigos cedessem e falassem. O ordenança apareceu trazendo uma bandeja, um bule de café, duas xícaras e um pequeno pote de manteiga verdadeira, o que era uma raridade em Berlim naqueles dias. — Deixi aí — disse Canaris. — Eu mesmo me sirvo. O ordenança retirou-se. No momento em que se servia, Canaris ouviu uma batida à porta. O homem que entrou podia ter saído diretamente de um campo de parada, tão imaculado era seu uniforme. Era um tenente-coronel das tropas alpinas e ostentava a fita da guerra de inverno, um distintivo de ferimento em combate e a cruz de cavaleiro no peito. Mesmo o tampão que lhe cobria o olho direito parecia coisa oficial, como acontecia com a luva de couro preto que trazia na mão esquerda. — Olá, Max — disse Canaris. — Tome café comigo e restaure minha sanidade. Toda vez que volto de Rastemburg, sinto necessidade de um guardião, ou da ajuda de alguém. Max Rado tinha 30 anos e parecia 10 ou 15 anos mais velho, dependendo do dia e do tempo. — Perderá o olho direito e a mão esquerda durante a guerra de inverno, em 1941, e trabalhava com Canaris desde que fora mandado para casa como inválido. Era, na ocasião, chefe da terceira sessão, uma das subdivisões do Departamento Z, o Departamento Central do ABVER. O ABVER, controlado pessoalmente por Canaris. A terceira sessão era a unidade encarregada de missões de extrema dificuldade, e como tal, Rado estava autorizado a meter o nariz em todas as demais sessões do ABVER, atividade esta que o tornava bem pouco popular entre os colegas. — Está tudo tão ruim assim? — Pior ainda, respondeu Canaris. Mussolini parecia um autômato ambulante, e Goebel saltava, como sempre, sobre um e outro pé como um escolar de 10 anos doido para fazer xixi. Rado contorceu-se um pouco. Sempre se sentia muito embaraçado quando o almirante se referia daquela maneira a pessoas tão poderosas. Embora os gabinetes fossem examinados diariamente, à procura de microfones, nunca se podia saber. Canaris prosseguiu, Imler parecia o habitual ser cadavérico que é, e quanto a Hitler. Rado interrompeu-o vivamente. — Mais café, era o mirante? Canaris sentou-se outra vez. Tudo que ele fez foi falar sobre o grançaço, que grande milagre fora, e porque o ABVER não fazia alguma coisa tão espetacular. Levantou-se de um salto, dirigiu-se para a janela e olhou por entre as cortinas para a cinzenta manhã. — Sabe o que foi que ele sugeriu que fizéssemos, Max? — Que sequestrássemos Chartio para ele. Rado teve um violento sobressalto. — Meu Deus, ele não poderia estar falando sério. — Quem é que sabe? — Um dia sim, no outro não. — Na verdade, não especificou se o queria vivo ou morto. Essa história ponto de Mussolini subiu-lhe a cabeça. Agora, parece que ele pensa que tudo é possível. Tirar o demônio do inferno, se necessário, foi uma frase que ele citou com grande entusiasmo. — E os outros? Como foi que receberam a coisa? Perguntou Rado. Goebels mostrou sua costumeira aparência cordial, e o doce parecia um homem perseguido. Inler é que criou um caso. — Caso. Apoiou o Furrer em tudo. Disse que o mínimo que poderíamos fazer era examinar o assunto. Um estudo de viabilidade, tal foi a expressão que ele usou. — Compreendo, senhor. Rado hesitou por um momento. — O senhor acha que o Furrer falava sério? — Naturalmente que não. Canaris dirigiu-se para um catre militar em um canto, puxou os cobertores, sentou-se e começou a desfazer o nó dos sapatos. — Ele já deve ter esquecido isso. — Sei como ele é quando está naquele estado. — Diz toda sorte de bobagens. Meteu-se na cama e cobriu-se com o cobertor. — Não, eu diria que Inler é o único motivo de preocupação. Ele anda atrás de meu couro. Em alguma data futura ele lembrará ao Furrer toda essa miserável história, quando isso lhe for conveniente, se não por outro motivo, para dar a impressão de que não cumpro ordens. — Neste caso, o que é que o senhor quer que eu faça? — Exatamente o que Inler sugeriu. — Um estudo de viabilidade. — Um relatório bem feito, longo, que dê a impressão de que tentamos realmente. Por exemplo, Churchill está atualmente no Canadá, não? — Provavelmente voltará de navio. — Podemos sempre dar a impressão de que pensamos seriamente na possibilidade de colocar um submarino no lugar certo, na ocasião certa. — Afinal de contas, como o Furrer me garantiu pessoalmente, há pouco menos de seis horas, milagres acontecem realmente, mas apenas com a inspiração divina apropriada. — Diga a Crujel para me acordar dentro de hora e meia. — Cobriu a cabeça com o cobertor. — Rado desligou a luz e saiu. — Não se sentia muito feliz ao voltar para seu gabinete, e não por causa da ridícula tarefa que lhe fora confiada. — Esse tipo de trabalho era comum. — Na verdade, ele a miúde chamava a terceira sessão de departamento de absurdos. — Não, era a maneira como Canaris falava que o preocupava. — E como era um desses indivíduos que gostam de ser escrupulosamente honestos consigo mesmos, era bastante homem para reconhecer que não se preocupava apenas com o Almirante. — Pensava muito em si mesmo e em sua família. — Tecnicamente a Gestapo não tinha jurisdição sobre as Forças Armadas. — Por outro lado, vira um número grande demais de conhecidos simplesmente desaparecerem da face da Terra para acreditar nisso. — O infame Decreto da Noite e do Nevoeiro, de acordo com o qual numerosos infelizes haviam desaparecido na escuridão da noite no mais literal sentido possível, devia ser aplicado apenas aos habitantes dos territórios conquistados, mas como bem sabia, havia naquele momento mais de 50 mil cidadãos alemães não-judeus nos campos de concentração. Desde 1933, quase 200 mil haviam morrido. Ao entrar no escritório, o Sargento Ofer, seu secretário, classificava a correspondência noturna recém-chegada. Era um homem sossegado, de uns 48 anos de idade, estalajadeiro nas montanhas Ars, e esquiador soberbo, que mentira sobre a idade para sentar praça. — Servirá com rado na Rússia. — O coronel sentou-se à escrivaninha e olhou melancolicamente para o retrato da esposa e das três filhas, a salvo nas montanhas da Bavária. Ofer, que conhecia os sinais, ofereceu-lhe um cigarro e serviu-lhe um pequeno cálice do corvoisier, guardado na gaveta inferior da mesa. — Está tudo tão ruim assim, Erobers? — Tão ruim assim, Carla respondeu rado. — Engoliu o conhaque e lhe contou o pior. — O assunto poderia ter morrido aí, não houvesse acontecido uma extraordinária coincidência. Na manhã do dia 22, exatamente uma semana após a entrevista com Canaris, Rado lutava com uma massa de documentos acumulados durante sua visita de três dias a Paris. Não se sentia em nada satisfeito e quando a porta foi aberta e Ofer entrou, ergueu os olhos e disse, impaciente, — Pelo amor de Deus, cara, eu lhe disse que não queria ser incomodado. — O que é agora? — Desculpe, Erobers. Acontece que li um relatório que pode interessá-lo. — De onde veio? — Do Abiverum. Era o departamento encarregado de espionagem no exterior, e Rado observou em si mesmo um leve, ainda que relutante, interesse. — Ofer permaneceu à sua frente com a pasta de papel pardo contra o peito. Rado colocou a caneta sobre a mesa. — Muito bem. — Diga-me o que há. — Ofer colocou a pasta à frente do seu superior e abriu-a. — Este é o último relatório de um agente nosso na Inglaterra. — Nome de código, Starlin. Rado lançou um olhar à página superior do relatório, enquanto estendia a mão para a cigarreira. — Senhora. — Joana Gray. Ela está instalada na zona norte de Norfolk, perto da costa Erobers. Uma aldeia chamada Studley Constable. Mas, naturalmente, disse Rado mostrando súbito entusiasmo. Não é ela a mulher que conseguiu os detalhes da base ou boé, virou as primeiras duas ou três páginas e franziu o senho. Há muita coisa aqui. Como é que consegue fazer isso? — Ela tem um excelente contato na Embaixada Espanhola, que põe suas mensagens na mala diplomática. É tão eficiente quanto o correio. Geralmente recebemos o material três dias depois. — Notável, disse Rado. Com que frequência ela se comunica? — Uma vez por mês. — Possui também um posto de rádio raramente usado, embora ela siga os procedimentos usuais e mantenha o canal aberto três vezes por semana durante uma hora, em caso de precisarmos dela. — O seu contato aqui é o Capitão Meyer. — Muito bem, Carl, disse Rado. Arranje-me um pouco de café e eu lerei o relatório. Marquei em vermelho um parágrafo interessante, Erobers. O senhor o encontrará na terceira página. Inclui também um mapa britânico em grande escala da área de Soffer e saiu. O relatório era bem organizado, lúcido e cheio de informações valiosas. Havia uma descrição geral das condições da área, a localização de dois novos esquadrões de B-17 americanos, ao sul do Arche, e de um esquadrão de B-24 nas proximidades de Scheringham. Tudo bom, material útil, mas nada de terrivelmente excitante. Mas quando chegou à terceira página e ao curto parágrafo sublinhado em vermelho, seu estômago contraiu-se em um espasmo de excitação nervosa. Era muito simples. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill deveria inspecionar uma base do comando de bombardeiros da RAF nas proximidades do Arche na manhã de sábado, 6 de novembro. Mais tarde, no mesmo dia, estavam programados uma visita a uma fábrica nas proximidades de Kingsley, e um curto discurso para os operários. Em seguida vinha a parte interessante. Em vez de voltar a Londres, Churchill tensionava passar o fim de semana na casa de Sir Henry Villogugi, em Studeway Grand, que ficava a apenas oito quilômetros da aldeia de Studeway Constable. De certo, ninguém na aldeia sabia do plano, mas Sir Henry, um oficial da marinha aposentado, aparentemente não conseguirá resistir à tentação de confidenciar o fato a Joanna Gray, que era, ao que parecia, sua amiga íntima. Rado fitou o relatório durante algum tempo, pensativo. Abriu o mapa trazido por Ofer e examinou-o. Neste momento, a porta foi aberta e Ofer entrou com o café. Colocou a bandeja sobre a mesa, encheu uma xícara e permaneceu à espera, impassível. Rado ergueu os olhos. Muito bem, diabos o carreguem. Mostre-me onde fica o lugar. Acho que você sabe. Certamente, Eroberse. Ofer colocou um dedo sobre o asche e desceu para o sul, ao longo da costa. Studeway Constable, e aqui ficam Bela Kenney e Clay, na costa, formando o conjunto um triângulo. Examinei o relatório da senhora. Gray sobre a área, antes da guerra. Uma zona muito isolada, e muito rural. Uma costa vazia, com grandes praias e pântanos salgados. Rado olhou fixamente para o mapa durante algum tempo e tomou uma decisão. Chame-me Hans Meyer. Gostaria de conversar com ele. Apenas não deu mínimo palpite sobre o assunto. Certamente, Eroberse. Ofer dirigiu-se para a porta. E cara, acrescentou Rado, traga todos os relatórios que ela já enviou. E tudo o que tivermos sobre a área. A porta foi fechada e pareceu cair um súbito silêncio na sala. Rado estendeu a mão para os cigarros, como sempre russos, metade fumo, metade tubo de papelão. Era uma afetação de alguns militares que haviam servido no leste. Rado fumava-os porque os apreciava. Eram fortes demais e faziam nutussir. Mas isso lhe era indiferente. Os médicos já lhe haviam prognosticado uma sobrevivência muito curta devido a seus graves ferimentos. Dirigiu-se à janela, sentindo-se curiosamente vazio. Na verdade, tudo aquilo era uma grande farsa. O forrer em Muer, canariz. Como sombras atrás de um lençol branco em uma peça chinesa. Nada de substancial. Nada de real, essa tola empreitada. Essa coisa sobre Churchill. Enquanto bons homens morriam aos milhares na frente oriental, ele se entregava a jogos estúpidos como esse, que não poderiam, em hipótese alguma, resultar em nada de útil. Sentia-se desgostoso e zangado consigo mesmo, sem razão aparente, quando ouviu uma batida à porta. Entrou um homem de estatura mediana, usando um terno de tweed. Tinha cabelos brancos e os óculos de aros de chifre dava-lhe uma aparência curiosamente vaga. Ah, é você, Meyer! Bondade sua vir até aqui! Hans Meyer tinha, na ocasião, 50 anos de idade. Durante a Primeira Guerra Mundial fora comandante de submarino, um dos mais jovens da marinha alemã. De 1922 em diante, trabalhará exclusivamente em espionagem e era considerado mais sabido do que parecia. Erobers, respondeu ele, formal. Sente-se, homem, sente-se, disse rado indicando-lhe uma cadeira. Andei lendo o último relatório de uma de suas agentes. Starlin. Absolutamente fascinante. Ah, sim! Meyer tirou os óculos e poliu-os com um lenço sebentô. Joana Gray. Uma mulher notável, fale-me a respeito dela. O que gostaria de saber, Erobers? Perguntou Meyer com uma pequena carranca. Tudo? Disse rado. Meyer hesitou durante um momento, evidentemente a ponto de perguntar o porquê daquilo, mas pensou melhor. Recolocou os óculos no nariz e começou. Joana Gray nascerá com o nome de Joana Van Osten, em março de 1875, numa pequena cidade chamada Wierskopp, no estado livre de Orande. Seu pai era fazendeiro e pastor da igreja reformada holandesa. Com a idade de 10 anos, participará da grande jornada, a migração de uns 10 mil fazendeiros boeres que entre 1836 e 1838 deixaram a colônia do Cabo em direção às terras ao norte do Rio Orande para escapar do domínio britânico. Casara, aos 20 anos, com um fazendeiro chamado Dirk Jansen. Tivera uma filha, nascida em 1898, um ano antes da irrupção das hostilidades com os britânicos, as quais vieram a ser conhecidas como a Guerra dos Boeres. O pai formou um comando montado e foi morto em maio de 1900, nas proximidades de Blumfontein. A partir desse mês, a guerra virtualmente terminou, embora os dois anos que se seguiram fossem os mais trágicos de todo o conflito porque, como seus concidadãos, Dirk Jansen continuou a travar uma sangrenta guerra de guerrilhas, procurando abrigo e apoio em fazendas remotas. A patrulha montada britânica que chegou à propriedade dos Jansen no dia 11 de julho de 1901 buscava Dirk Jansen, que, ironicamente, e com desconhecimento da esposa, havia falecido em consequência de graves ferimentos em um acampamento nas montanhas, dois meses antes. Os soldados encontraram apenas Joana, sua mãe e a criança. Ela se recusará a responder às perguntas do Cabo, fora levada para o estábulo e submetida a um interrogatório que culminar em dois estupros. Sua queixa ao comandante local da área fora arquivada, e de qualquer modo, os britânicos tentavam na ocasião combater os guerrilheiros mediante incêndio de fazendas, limpeza de áreas inteiras e confinamento da população, no que logo depois vieram a ser conhecidos como campos de concentração. Os campos eram muito mal administrados, mais uma questão de má direção do que de má vontade deliberada. Surgiram epidemias que, em 14 meses, cobraram um tributo de 20 mil vidas, entre elas as da mãe e da filha de Joana Jansen. A maior de todas as ironias é que ela teria morrido, não fosse o tratamento devotado de um médico inglês chamado Charles Gray, trazido a pecampo numa tentativa de melhorar a situação, após protestos públicos na Grã-Bretanha, ao serem reveladas as condições que ali prevaleciam. O ódio aos britânicos, nessa ocasião patologicamente intenso, nunca mais a deixou. Ainda assim, casou com Gray quando ele se declarou a ela. Tinha 28 anos de idade e estava arruinada pela vida. Perderá marido e filha, todos os parentes, e não possuía um único tostão. Não pode haver dúvida de que Gray a amou. Era 15 anos mais velho do que ela, pouco exigia e mostrava-se cortês e bondoso. Com o correr dos anos, ela desenvolveu um pouco de afeto por ele, temperado por aquele tipo de irritação constante e de impaciência ocasionais de um adulto com uma criança indisciplinada. Ele ingressou na London Bible Society como missionário médico e médico e durante alguns anos, exerceu uma sequência de cargos na Rodésia, Quênia e finalmente entre os Zulus. Ela jamais pôde compreender-lhe a preocupação com o que para ela eram meros cafres, mas aceitava-a, da mesma maneira que aceitava a monotonia do ensino que dela se esperava para ajudá-lo no trabalho. Em março de 1925, Gray faleceu de derrame cerebral. Ao serem liquidados seus negócios, sobrou a Joana pouco mais de 150 libras para enfrentar a vida, isso na idade de 50 anos. O destino lhe desfechar a outro violento golpe. Continuou a lutar, porém, aceitando o emprego de governanta na casa de um funcionário público inglês, na cidade do Cabo. Nessa época começou a interessar-se pelo nacionalismo boer, comparecendo a reuniões convocadas regularmente por uma das organizações mais extremistas, empenhada na campanha para tirar a África do Sul do Império Britânico. Em uma dessas reuniões conheceu um engenheiro civil alemão chamado Hans Meyer, dez anos mais moço do que ela. Ainda assim, um romance floresceu durante algum tempo entre eles, na primeira autêntica atração física que ela sentirá por alguém desde o primeiro casamento. Meyer era, na verdade, agente do serviço de espionagem naval alemão e encontrava-se na cidade do Cabo para reunir as informações que pudesse sobre as bases navais da África do Sul. Por acaso, o patrão de Joanna Gray trabalhava no almirantado e ela conseguiu, sem maiores riscos, retirar do cofre de sua casa certos documentos interessantes, que Meyer copiou antes de devolvê-los. Ela trabalhou feliz porque sentia autêntica paixão por ele, mas havia mais do que isso. Pela primeira a ver na vida, desfechava um golpe contra a Inglaterra. Era uma espécie de vingança por tudo que achava que lhe haviam feito. Meyer voltou à Alemanha, mas continuou a corresponder-se com ela. Em 1929, época em que a maior parte da população do mundo entrava em pânico e a Europa mergulhava na depressão. A depressão. Pela primeira vez Joanna Gray teve realmente sorte na vida. Recebeu uma carta de um escritório de advocacia de Norwich, informando-lhe que a tia do marido falecera, deixando-lhe um bangalô perto da aldeia de Estudo e Constable, na zona norte de Norfolk, bem como uma renda de pouco mais de 4 mil libras anuais. Havia apenas uma condição. Movida por um apego sentimental à casa, a velha senhora determinará no testamento que Joanna Gray deveria residir ali. Morar na Inglaterra. A simples ideia fela arrepiar-se, mas que alternativa havia? Continuar na vida atual de escravidão dourada, sendo sua única perspectiva uma velhice paupérrima? Obteve na biblioteca um livro sobre Norfolk e leu-o da primeira à última página, em especial a parte referente à área costeira do norte. Os nomes deixaram-na confusa. Nada disso fazia muito sentido para ela. Em consequência, escreveu a Hans Meyer contando-lhe o problema. Meyer respondeu imediatamente, insistindo em que viajasse e prometendo visitá-la logo que possível. Foi a melhor coisa que ela fez na vida. O Bangalore era, na verdade, uma encantadora casa georgiana de cinco quartos, no centro de meio acre de jardins murados. Norfolk era ainda na ocasião, a zona mais rural da Inglaterra, pouco mudará desde o século XIX, e em uma aldeia pequena como Estúdia e Constable ela era considerada uma mulher rica e pessoa de certa importância. Outra coisa mais estranha aconteceu. Achou fascinantes os pântanos salgados e as praias de Seixos, apaixonou-se pelo local e sentiu-se mais feliz do que em qualquer outra ocasião da vida. Meyer chegou à Inglaterra no outono daquele ano e visitou-a várias vezes. Deram juntos longos passeios a pé. Ela mostrou-lhe tudo, as praias infindáveis que se prolongavam até o infinito, os pântanos salgados, as dunas de Blacken e Ponte. Nem uma única vez ele se referiu ao período da Cidade do Cabo, quando ela o ajudara a obter informações, e ela tampouco lhe perguntou sobre suas atividades atuais. Continuaram a corresponder-se e ela visitou-o em Berlim, em 1935. Ele lhe mostrou o que o nacionalsocialismo fazia pela Alemanha. Ela ficou inebriada com o que viu. Enormes comícios, uniformes por toda parte, rapazes bonitões, risonhos, mulheres e crianças felizes. Aceitou aquilo sem reservas como uma nova ordem. Era assim que devia ser. Certa ocasião, ao descerem a um terdem lindem após uma noite na ópera, durante a qual ela vira o próprio furrer em seu camarote, Meyer disse-lhe calmamente que pertencia ao abiver e perguntou-lhe se queria estudar a possibilidade de trabalhar para ele como agente na Inglaterra. Ela concordou de imediato, sem precisar sequer pensar na proposta, e seu corpo vibrou com uma excitação que jamais conhecera. Assim, aos 60 anos, essa senhora inglesa de classe superior, como era considerada, com sua fisionomia agradável, sempre andar pelo campo vestida de suéter e saia de tweed, acompanhada por um rafeiro preto, tornou-se espiã. A agradável senhora de cabelos brancos possuía um transmissor e receptor de ondas curtas escondido em um cubículo por detrás dos painéis de seu estúdio, e um contato na Embaixada Espanhola em Londres que enviava todo o material volumoso pela mala diplomática para Madrid onde era entregue ao serviço de espionagem alemão. Os resultados por ela obtidos haviam sido sempre bons. Como membro do serviço voluntário feminino visitava numerosas instalações militares, e conseguia transmitir os detalhes relativos à maioria das bases de bombardeiros, pesados da RAF em Norfolk e grande volume de informações adicionais relevantes. Aplicara seu maior golpe em princípios de 1943, ano em que a RAF instalou dois novos dispositivos de bombardeio cego, esperando que eles aumentassem em muito sucesso da ofensiva de bombardeios noturnos contra a Alemanha. O mais importante deles, Oboé, funcionava mediante ligação com duas bases terrestres na Inglaterra, uma delas em Dover, conhecida como Camundongo, e a outra em Cromer, na zona norte de Norfolk com o nome de Código Gato. Era espantoso quantas informações o pessoal da RAF dava de bom grado à bondosa senhora que distribuía livros e xícaras de chá. Durante uma meia dúzia de visitas a instalação Oboé em Cromer, usará com grande proveito suas minicâmaras. Sua missão resumiu-se em um único telefonema ao senor Lorca, seu contato na Embaixada Espanhola, uma viagem de trem de um dia a Londres e um encontro em Green Park. Vinte e quatro horas depois, a informação sobre Oboé deixava a Inglaterra na mala diplomática. Trinta e seis horas mais tarde, um contente Hans Meyer colocava-a sobre a escrivaninha do próprio Canaris no gabinete da Tirpitzufer. Quando Hans Meyer terminou o relato, Rado pôs de lado a caneta com que estivera tomando rápidas notas. Uma mulher fascinante comentou. Absolutamente notável. Diga-me uma coisa. Que treinamento recebeu ela? Em grau suficiente, Erobers, respondeu Meyer. Passou férias no Wiken. 1936 e 1937. Em ambas as ocasiões, recebeu instruções sobre assuntos óbvios. Códigos, uso do rádio, trabalho geral com câmaras fotográficas, técnicas básicas de sabotagem. Reconhecidamente nada de muito avançado, exceto pelo seu código Morse, que é excelente. Por outro lado, nunca se pretendeu que a função dela fosse especialmente física. Sim, compreendo. O que me diz o emprego de armas? Não houve muita necessidade disso. Ela foi criada no Velds. Podia acertar no olho de um servo a 100 metros de distância quando tinha 10 anos de idade. Rado inclinou a cabeça e, de senho franzido, olhou para o espaço à frente. Meyer perguntou, sondando o terreno. Há alguma coisa especial envolvida nisto, Erobers? Talvez eu pudesse ajudar em algo. Por enquanto não respondeu Rado. Mas poderei precisar de você em futuro próximo. Eu avisarei. No momento será suficiente enviar-me todas as pastas sobre Joana Gray e cancelar as comunicações pelo rádio até nova ordem. Meyer, atônito, não conseguiu controlar-se. Por favor, Erobers, se Joana corre algum perigo. Não corre o menor perigo, garantiu-lhe Rado. Compreendo sua preocupação, acredite-me, mas não lhe posso realmente dizer mais nada no momento. Trata-se de assunto da mais alta segurança, Meyer. Meyer recuperou-se o suficiente para desculpar-se. Naturalmente, Erobers. Desculpi-me. Como o velho amigo daquela senhora. Retirou-se. Momentos depois, entrou Ofer. Vinha do vestíbulo e carregava várias pastas e dois mapas enrolados. As informações que o senhor deseja, Erobers. Trouxe também dois mapas do almirantado britânico que cobrem a área costeira, de números 108 e 106. Eu disse a Meyer para lhe passar todas as informações que possui sobre Joana Gray e que devia acessar as comunicações com ela pelo rádio, explicou-lhe Rado. Você assume, a partir de agora. Estendeu a mão para um dos eternos cigarros russos. Ofer acendeu-o com um isqueiro feito com um cartucho russo de 7,62 milímetros. Continuamos então, Erobers? Rado soprou uma nuvem de fumaça, olhando para o teto. Você conhece os trabalhos de Jung, Kari? Erobers sabe que antes da guerra, a única boa que eu fazia era vender boa cerveja e vinho. Jung fala sobre o que chama de sincronicidade. Os fatos às vezes coincidem no tempo e por causa disso, sentimos uma sensação de que existe uma motivação muito mais profunda. Como assim, Erobers? Indagou polidamente Ofer. Veja este caso. O furrer, que os céus naturalmente o protejam, tem uma tempestade cerebral e ela produz a cômica e absurda sugestão de que devemos emular a façanha de Sorzeny no grançaço, sequestrando Churchill, embora não tenha especificado se vivo ou morto. A sincronicidade ergue então sua caratonha em relatório rotineiro do Abiver, ou numa rápida menção de que Churchill passará o fim de semana a uns 10 ou 12 quilômetros da costa, numa casa de campo situada no local mais sossegado da Inglaterra que se poderia desejar. Está entendendo o que quero dizer? Em qualquer outra ocasião, o relatório da senhora Gray não teria significado coisa alguma. Assim, continuamos a partir daqui, Erobers? Parece que o destino interveio, cara, disse Rado. Quanto tempo você disse que os relatórios da senhora Gray demoram para chegar à mala diplomática espanhola? Três dias, Erobers, se houver alguém em Madri à espera deles. Não mais de uma semana, mesmo em circunstâncias difíceis. E quando é o próximo contato de rádio com ela? Esta noite, Erobers. Ótimo. Envie-lhe esta mensagem. Rado fitou novamente o teto, fazendo um grande esforço mental e tentando concentrar os pensamentos. Muito interessados em seu visitante de 6 de novembro. Gostaríamos de enviar alguns amigos para encontrá-lo na esperança de que possam convencê-lo a voltar com eles. Esperamos comentários logo que possível pela via habitual, com todas as informações relevantes. Isso é tudo, Erobers? Acho que sim. Era uma quarta-feira e chovia em Berlim, mas na manhã seguinte, quando o padre Filipe Verequer saiu cocheando pela entrada coberta de St. Mary and All Decentes, em estuda e constable, e se dirigiu para a aldeia, o sol brilhava e a via mais bela de todas as coisas. Um perfeito dia de outono. Nessa época, Filipe Verequer era um jovem alto e esquelético, de 30 anos com a magreza ainda mais acentuada pela batina preta. Tinha a face tensa e contraída de dor enquanto se arrastava com esforço, apoiado pesadamente na bengala. Receber a alta de um hospital militar quatro meses antes. Filho mais novo de um cirurgião de Harley Street, fora aluno brilhante em Cambridge, tendo demonstrado todos os indícios de um futuro brilhante. Por essa ocasião, para grande desalento da família, resolvera tomar ordens. Matriculara-se no Colégio Inglês em Roma, e ingressara na Companhia de Jesus. Entrará para o exército como capelão em 1940, fora designado para um regimento de paraquedistas e entrará em ação apenas uma vez, em novembro de 1942, na Tunísia, quando saltara com unidades da 1ª Brigada de Paraquedistas, que receberá ordens para capturar o campo de aviação de Oudna, a 16 quilômetros de Tunis. No fim, a brigada teve de recuar, combatendo, por 80 quilômetros de terreno descampado, metralhada do ar a cada metro do caminho e sob ataque constante de forças terrestres. 180 soldados haviam retornado em segurança. 260 não. Verequer fora um dos felizardos, a despeito de uma bala que lhe atravessara de um lado ao outro o calcanhar direito, estilhaçando o osso. Ao chegar ao hospital de sangue, a gangrena já se manifestara. Com o pé esquerdo amputado, o receberá baixa do serviço. Para Verequer era difícil mostrar uma aparência agradável nesses dias. A dor não o deixava, não passava, mas ainda assim, ele... Ele conseguiu sorrir ao aproximar-se de Parque Cottage e ao ver Joana Gray sair, empurrando uma bicicleta, com o rafeiro nos calcanhares. Como vai, Philip? Perguntou ela, não o vejo há muitos dias. Usava uma saia de tweed suéter de polo sob um casaco impermeável e uma enxarpe de seda em volta dos cabelos brancos. Parecia realmente encantadora com aquele seu bronzeado sul-africano, que nunca perderá realmente. Oh, estou bem, respondeu Verequer. Morrendo aos poucos, mais de tédio do que de outra coisa. Mas tem uma notícia desde que a vi pela última vez. Sobre minha irmã, Pamela. Lembra-se de que lhe falei sobre ela? É dez anos mais moça do que eu. É cabo no corpo auxiliar feminino. Naturalmente que me lembro, retrucou a Street Gray. O que houve? Foi transferida para uma base de bombardeiros a apenas 25 quilômetros daqui, em Pangborn. Desta maneira, poderei fazer alguma coisa por ela. Pamela vem me visitar neste fim de semana. Eu a apresentarei à senhora. Será um prazer. Joana Gray subiu na bicicleta. Quer jogar xadrez hoje à noite? Perguntou, esperançoso. Por que não? Venha por volta das oito e sei comigo também. Mas agora preciso ir. Afastou-se pedalando ao longo do riacho, seguida por Patty, o perdigueiro, aos pulos. Estava séria nesse momento. A mensagem de rádio da noite anterior foi um choque tremendo. Na realidade, decodificará três vezes para se certificar de que não cometerá erro algum. Mal conseguirá dormir, e certamente não muito antes das cinco da manhã, e ficará na cama ouvindo o rugido dos Lancasters. Tomando o caminho do mar e da Europa e horas depois retornando. O estranho era que depois de ter finalmente dormido, acordar às sete e meia, cheia de vida e vigor. Era como se, pela primeira vez, tivesse uma tarefa realmente importante para desempenhar. Aquilo, aquilo era inacreditável. Sequestrar Churchill. Arrancá-lo debaixo do nariz de seus guardas. Rio alto. Oh, os malditos ingleses não gostariam daquilo. Não gostariam em absoluto daquela pequena façanha, e o mundo inteiro ficaria pasmado. Deslizando pela colina até a estrada principal, ouviu uma buzina às suas costas e uma pequena limusine passou, desviou-se para o lado da estrada e parou. O homem ao volante possuía um grande e alvo bigode e a compreensão rosada dos grandes consumidores diários de uísque. Usava o uniforme de tenente-coronel da guarda metropolitana. Bom dia, Joana! Gritou ele jovialmente. O encontro não poderia ter sido mais afortunado. Na realidade, economizou-lhe uma visita a Studley grande mais tarde, naquele mesmo dia. Bom dia, Henry, retribuiu ela, desmontando. Ele desceu do carro. Vamos receber algumas pessoas sábado à noite. Bride e essas coisas. Ceia depois. Nada de muito especial. Jean pensou que você talvez quisesse vir. Foi uma grande bondade dela. Eu adoraria, disse Joana Gray. Ela deve estar ocupadíssima, preparando-se para o grande acontecimento. Serenry pareceu preocupado e baixou um pouco a voz. Escute, você não falou disso a ninguém, falou? Joana Gray conseguiu assumir uma expressão apropriadamente chocada. Naturalmente que não. Você me falou confidencialmente, lembra-se? Na verdade, eu não devia ter dito aquilo, mas sabia que podia confiar em você, Joana. Passou-lhe um braço pela cintura. Nenhuma palavra no sábado à noite, minha velha, por minha causa, sim? Basta que qualquer um dessa turma saiba o que vai acontecer e a notícia se espalhará por todo o país. Farei qualquer coisa por você, e você sabe disso, disse calmamente Joana. Você faria mesmo, Joana? A voz dele alterou-se e ela notou que a coxa dele encostava-se à sua, tremendo ligeiramente. Mas ele se afastou de súbito. Bem, preciso ir embora. Temos uma reunião do comando da área em Holt. Você deve estar muito agitado, disse ela com a perspectiva de hospedar o primeiro-ministro. Estou mesmo. É uma grande honra. Sir Henry estava radiante. Ele espera poder pintar um pouco. Pouco e você sabe quão são belas as paisagens lá no grande. Abriu a porta do carro ponto e subiu. Para onde você vai por falar nisso? Ela estivera esperando exatamente aquela pergunta. Oh, vou observar um pouco os pássaros, como sempre. Talvez, vá até Clay ou aos pântanos. Não resolvi ainda. Nesta época, há algumas passagens migratórias bem interessantes. É bom que tome cuidado. Ficou sério. E lembre-se do que eu lhe disse. Como comandante da Guarda Metropolitana local, tinha acesso a planos que cobriam todos os aspectos da defesa costeira da área, incluindo detalhes de todas as praias minadas e, mais importante, as que apenas se pensava que estivessem minadas. Certa ocasião, cheio de solicitude pela segurança de Joana, passará duas cuidadosas horas estudando mapas com ela, mostrando-lhe os locais exatos aonde não devia ir em suas expedições de observação de pássaros. Sei que a situação muda o tempo todo, disse ela. Talvez, se pudesse, vir novamente ao Bangalô com aqueles seus mapas e me desse outra lição. Os olhos dele ficaram ligeiramente vidrados. Você gostaria? Naturalmente. Na verdade, estou em casa esta tarde. Depois do almoço. Chegarei às duas, disse. Soltou o freio de mão e afastou-se em alta velocidade. Joana Gray voltou à bicicleta e começou a descer, pedalando, a colina em direção à estrada principal. Patty corria logo atrás. Pobre Henry. Ela gostava realmente dele. Era como uma criança e tão fácil de manobrar. Meia hora depois, deixou a estrada costeira e pedalou ao longo de um dique que cruzava os desolados pântanos conhecidos localmente como Obzende. Era um estranho e diferente mundo de pequenos braços de mar, poças e grandes e pálidas barreiras de caniços, mais altas que um homem habitado apenas por aves, maçaricões e gansos que desciam para o sul vindos da Sibéria para invernar ali. A meio caminho do dique havia um bangalô que parecia muito pequeno, por trás de um velho e bolorento paredão de ardósia, cercado por alguns esparços pinheiros. A casa parecia pertencer a gente de posses, com os seus vários anexos e um grande estábulo, mas as janelas estavam fechadas e pairava em volta um ar geral de desolação. Era a casa do vigia do pântano, mas estava desocupada desde 1940. Dirigiu-se até uma crista margeada pelos pinheiros, desceu e encostou a bicicleta numa árvore. Havia ali dunas de areia e mais adiante, uma praia larga e plana que com a maré baixa, estendia-se por uns 400 metros mar adentro. À distância, via-se o ponte do outro lado do estuário, curvando-se como um grande dedo indicador e abarcando uma área de canais, bancos de areia e baixios que na maré alta eram provavelmente tão perigosos como qualquer outra zona da costa de Norfolk. Utilizando uma câmara tirou numerosas fotos, de vários ângulos. Ao terminar, o cão trouxe-lhe um graveto para que ela o atirasse longe. Com todo o cuidado depositou-o aos seus pés. Ela agachou-se e acariciou-lhe as orelhas. — Sim, Pat, disse ela baixinho. — Acho realmente que isso servirá muito bem. Lançou o graveto sobre a cerca de arame farpado que impedia o acesso à praia. Pat passou como uma bala pelo poste de onde pendia um cartaz com o aviso, — Cuidado com as minas. Graças a Henry Villogugi, tinha absoluta certeza de que não havia mina alguma naquela praia. À esquerda, erguia-se uma casamata de concreto e um posto de metralhadora, ambos envoltos por um evidente ar de decadência. E no espaço entre os pinheiros, a armadilha antitanques que se encheira de areia. Três anos antes, após o desastre de Dunkerque, teria havido soldados por ali. Mesmo há um ano, a guarda metropolitana, mas não naquele momento. Em junho de 1940, uma área de até 30 quilômetros terra adentro, do Ash até o Ri, fora declarada área de defesa. Não houvera restrições para as pessoas que nela moravam. Mas só um bom motivo permitia aos forasteiros visitá-la. Tudo isso fora alterado e naquele instante, três anos depois, ninguém se dava virtualmente ao trabalho de observar os regulamentos, pois eles não eram, simplesmente, necessários. Joanna Gray curvou-se e acariciou novamente as orelhas do cão. Sabe por quê, Pat? Os ingleses simplesmente não esperam mais uma invasão.